Olha, essa dica aqui é muito importante para você que está começando agora no violão. Aqui é o professor Pablo Shaul do projeto Música com Simplicidade, sempre trazendo muitas novidades para você aqui do canal Música com Simplicidade. Qualquer dúvida você pode me chamar. Está com dúvida sobre o ritmo do violão? Está com dúvida sobre o dedilhado? Qual a sua dúvida no violão? Bom, só deixar seus comentários aqui abaixo sobre a sua maior dificuldade no violão, que aí eu vou te responder, certo? Para poder resolver essa questão aí, da sua dificuldade no violão, com exercícios, com a prática bem direcionada, conforme a sua dificuldade, certo? Muitos têm me falado sobre a questão do ritmo, né? Têm dificuldade de fazer o ritmo no tempo certo, as trocas de acorde. Você tem que trabalhar muito a questão do metrônomo também, para você tocar no andamento certo. Porque quando você está tocando uma música, você não pode estar tocando a música e querer correr, ou querer ir muito lento, sem uma lógica de tempo. A música está dentro de um tempo, entendeu? Quando você está contando ali, eu falo muito sobre essa questão aí da contagem, você pode ver que eu explico muito sobre essa questão do tempo, né? O tempo da música, vou até dar um exemplo no vídeo anterior da música Como é Grande Meu Amor, ou seja, de Roberto Carlos, em que eu faço uma contagem, né? Eu não sei se você já viu esse vídeo, eu faço assim, ó. Um, dois, três, quatro. Porque a música, ela segue em uma contagem, você só precisa saber contar de um até quatro. Um, dois, três, quatro. Só que essa repetição, ela acontece. A música é formada por repetições numéricas. Então, em relação à métrica, é formada por repetições numéricas, ó. Um, dois, três, quatro. É a duração do acorde sol maior aqui, ó. Quatro tempos, ó. Um, dois, três, quatro. Ó o Lá menor aqui, ó. O Lá menor também vai fazer durar quatro tempos, ó. Um, dois, três, quatro. Veja que a forma de tocar aqui é tranquila, ó. Eu já tô aqui, né? A forma que eu sempre falo, do apoio, apoiar daqui na quina, entendeu? Aqui eu tô trabalhando o pulso, ó. Só girando aqui e tocando na corda, ó. Só isso, ó. Só isso, ó. Um, dois, três, quatro. É perceber essa contagem, mas não significa que você vai ficar sempre contando, não. Com o tempo, isso fica automático. Você não vai ter a necessidade de tá falando números, não. Não precisa, não. Depois de algum tempo. Mas no começo, é bom você trabalhar também sobre a contagem de tempo nos compassos, Por exemplo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Veja aqui que eu comecei com o Sol, ó. Um, dois, três, quatro. Lá menor. Dois, três, quatro. E o Ré. Dois, três, quatro. Veja que eu sincronizo aqui facilmente a voz, ó. Eu tenho tanto, dois, três, pra lhe falar. Tá vendo que a música, ela sincroniza certinho de acordo com a letra, no tempo certo, conforme a contagem, entendeu? Tudo é baseado na contagem. Só que essa contagem é só pra você se acostumar com a métrica da música, entendeu? A palavra métrica vem de metrônomo. Tá ligado a essa questão do tempo. O metrônomo marca exatamente o andamento, a velocidade da música. Aqui tá na velocidade, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui eu tô dizendo que eu quero a música assim, ó. Um, dois, três, quatro. Lá menor. Dois, três. Ré maior. Um, dois. Eu tô nesse andamento. Se eu quiser a música mais rápida, por exemplo, eu quero a música mais rápida. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então segue a repetição. Essa repetição ela é contínua, ó. Certo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se for música lenta, vai ser essa contagem mais lenta. Um, dois, três, quatro. Lá menor. Dois, três. E o ré maior. Um, dois, três. Quatro. E veja que aqui também já define o tempo da troca de acorde. Você não pode querer trocar os acordes da música em qualquer momento, não. Tem o tempo certo. E o tempo que vai lhe ajudar a dominar isso é você perceber de ouvido o ritmo, né? Perceber a contagem também ajuda. Só que não é tudo, né? Não é só a contagem. É você perceber de ouvido. Porque não vai adiantar você só ficar contando, achar que sempre vai funcionar na contagem, não. A contagem ela deve acontecer, só que ela acontece de maneira natural. O que você assimila, na verdade, é essa questão. Você absorve essa informação do ritmo. Um, dois, três. E sabe que está acontecendo a contagem sem precisar você contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu já sei que está contando aqui. Eu nem preciso falar o número. Está vendo? Está contando aqui. Veja que eu estou marcando o tempo exato. É a mesma coisa de eu ficar falando aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Mas eu sei que está acontecendo. E aí isso fica no automático. De tanto você repetir. Um, dois, três, quatro. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Percebeu aí a contagem? E como a letra da música, ela sincroniza dentro desse tempo. Conforme a contagem dos tempos. E já define o que também? Que você percebeu aqui. A troca de acorde no tempo correto. Certo? Se você quer aprender começando do zero. Todo o processo inicial. Passo a passo. De como você fazer tudo isso da melhor forma possível. Bem detalhado. No passo a passo. E avançando. Avançando pra você ficar livre. Não ficar dependendo de cifras. Só entrar na turma de violão. Vou deixar aqui o link aqui abaixo. Minha turma de violão. Segue aqui na plataforma. Conforme está aqui no link. Vou deixar o link direto aqui da plataforma. Pra você clicar. Certo? Dá uma lida. Pra você ver como é que funciona todo o processo. Qualquer dúvida é só me chamar. Os contatos. Tá aqui. Acesso fácil. Veja aqui. WhatsApp 739-9956-3951. Beleza? E aqui o Instagram. Pode falar pelo direct. Pode chamar. Que é o arroba pablochaul underline. Arroba pablochaul underline. Então qualquer dúvida. Só me chamar. Beleza? Até mais aí. Você já se inscreveu no canal. Inscreva-se. Se ainda não se inscreveu. Valeu!